Agora comecei a libertar Quetologia deve no peça para dar de novo Pra poder me chamar Fiquei maluco por causa de você Pedi meu rumo por causa de você Senti ciúme por causa de você Você até fez um rumo por causa de você Pedi meu rumo por causa de você Pedi meu rumo por causa de você Senti ciúme por causa de você Pedi meu rumo 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 por causa de você Obrigado.